E Start! Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E, como sempre, mais uma vez, no entanto, estamos jogando Inazuma Eleven Go Strikes 2013, rapaziada E hoje, hoje é o veredito, hein? A gente vai enfrentar o time mais forte do jogo Eu mesmo acabei montando o time, vai dar certo? Provavelmente a gente vai tomar um couro Porque o time tá absolutamente poderoso, rapaziada O único jeito de bater de frente com o time, eu acho Ó, vamos começar brincando contra o time, eu vou pegar Vou pegar aqui o Japão, seleção do Japão, contra o time que eu montei, rapaziada Esse time que eu montei tá absurdo de forte Lembrando, esse time que eu montei, eu montei na live Eu montei durante a live com a opinião e com a ajuda de vocês Todo mundo que tava ali na live, ele me ajudou a montar esse time Que eu estou agora, que eu vou jogar contra Bora lá? Dá-lhe que dá, então, que tô, rapaziada Vamos ver o que vai dar A chance de a gente perder é muito grande A chance de a gente perder isso Vou jogar contra o seu time E vai pegar aqui pra mim É isso que vai começar Vamos ver o seu time A chance de a gente perder E vai ter que ir Agora, eu vou jogar Deste Hoje, eu vou jogar Aqui, eu vou jogar Fim O time O time Cara, esse time que eu tô contra É o mais poderoso que eu já montei Vem O que é isso, Okinaku? Ah, você quer dar certo. Cara, esse goleiro é praticamente absurdo de fazer gol nele. Vamos! 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 O que é isso? O que é isso? Tenma! Vamos continuar! Não vai chorar com a Tenma, não! Vá! Vai! Vai! Vá! 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 Que peda! Eita! A chegada! Que peda! Que peda! Que peda! O que você sabe? Apenas com a vida! Apenas com a luz! Apenas com a luz! Apenas com a luz! Vamos! Ok! Vamos! Corre, corre, corre... Vamos! Não conceda o primeiro jogo! Veja a�, faz papel! Edição Dr. O DEMANDO 10,000 12,000 12,000 12,000 13,000 13,000 14,000 15,000 17,000 19,000 20,000 30,000 O cara já começou a usar o poder máximo, começou a patifaria. Começou a patifaria, rapaziada, começou a patifaria. Que isso? Que isso? Tive a patifaria. A gente vai fazer o que tem. Um time apelado. Caraca, que time apelado. É o primeiro time do Inazuma Japan. É o primeiro time do Inazuma. Vamos, vamos. Não vai ter nada. Vamos. A Aikido, parou? A Aikido, parou. A Aikido, parou. A Aikido, parou! Mandando em nós, mandando em Toramaru, o Tsunobi. Vamos. A Aikido. O Torb é chato demais, velho. O Torb é chato demais, meu Deus. O Torb é chato demais, mas também não ajuda muito. Ah! O Torb é chato demais, mas também não ajuda muito demais. Tive a ser de todas as minhas efeitas. O Torb é chato demais, mas não ajuda muito mais. Na Aikido, parou com a janela. o cara que eu tô aguentando bem vai jogar contra esse time na live eu só tomei de 8 para cima de gol rapaz cada partida e hoje parece que eu tô hoje parece que eu tô aguentando aguentando se não vai tomar mal hoje출ain eu acho que não pegou exame quando em黄ação juntos Não quero mais roubar a bola de mim, não. Tornado de Fogo! 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 É complicado, velho. Obviamente, não estou tratando de Fogo! Vamos! 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 Vamos, 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 vamos! Vai, Kiri! Ah, Hiroto! Poder máximo, Hiroto, não vai dar tempo. Sim! Nossa, antes de os dois me pegaram, eu consegui. Huch! Denku! Odushi! Huch! Ah, eu sabia que ela ou ele ia tentar bloquear. Huch! 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 Nossa, ela bloqueou meu chute, velho! É muita brincadeira com uma pessoa só isso. Ok! Não pisou nem do goleiro, velho! Não pisou nem do goleiro, velho! Não pisou nem do goleiro, velho! Oh, Kidaku, faz isso comigo, não! Cara, não pisou nem do goleiro pra ela me pegar, mano! Que isso! Todamaru, Tsunobia... Que isso, cara! Ok, finalização! Está começando! Ainda não sei o caminho do jogo! Hum! Não! Hum! Ok! Vamos! Vamos! Nossa, caiu o Kido! Ah! Agressivo! Ah! 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 Já vai usar o Mix Mat... Mix já? Ah! 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 Vá! Ah! 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 Eita! esse goleirinho é o foda dele que não dá rebote se ele chutou antes de eu chegar mesmo sendo leve ao baixo fruto por ele tá transformado o chute ó potência do chute e agora é o poder máximo endo é ela mesmo mais um eu falei rapaziada que esse time é apelão agora que começou a jogar de verdade agora que se agora que o buch começou a jogar de verdade o hiroto o foda é que o hiroto não é forte o suficiente o hiroto não é forte o suficiente para chutar sozinho e se a defesa de sozinho para que o bloqueia meu poder no chute máximo eu não vou conseguir chutar só com o outro direto com o gol não vou ter que fazer uma combinação muito louca que o fubuki não tá jogando caraca mas não tá com o fubuki no time e aí 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 não deixa ele chutar vamos ver se é bom então e aí o cara com o as jogou todo oolo eu tô novo rosso o round será pergunta aí como assim metade um tênica transformado o outro time level 2 ou defendia agora que isso o colecimento level 11 transformação eu levei gol Ah, o Shiro Ah, isso está de brincadeira Vocês vão chutar junto, né? Aí não dá, velho Vixe, Endo Já era, cara Agora o Butch começou a jogar de verdade no segundo tempo Já era Toramaru Tem que dar um ataque Eu acho que eu faço um gol com o ataque do tio Ah, na hora que eu ia chutar Ah, velho E eles transformados Fica com o TP muito Dá pra eles fazer muita habilidade em seguida Sem gastar muito tempo E o que eu disse? Melody Wave Olha lá O time dos caras tá com dois transformados, velho Tá me quebrando Nossa, ele cancelou o meu poder, velho Que isso Tô fazendo uma doidinho de doido ali Mais um Que isso, velho Que isso, velho Que isso, velho Eu vou dar o carrinho e fazer a skill, velho, ele dá muito certo. Porque se o carrinho não pega, eu consigo dar a skill. Goenge, não! Eu ia tocar pro Goenge, velho. Vamos, rapaziada. Fala comigo, fala comigo. Ah, velho. Caraca. Eu gostaria da ir, né? Eu gostaria da ir, né? Ah, tá. Ah, não dava para. Vamos. Vamos. Vamos tentar matar pelo menos um. Nossa, velho. É impossível ganhar de um time desse. Que monstro que eu criei. Rapaziada, impossível ganhar, impossível ganhar dele. É impossível ganhar, impossível. Que time forte, velho. Que time forte. Não tem jeito. Não tem jeito de ganhar.